Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então mais uma vez para fazer um vídeo dos meus hábitos para uma vida saudável. Eu sou Noli Moreira, músico e terapeuta. Hoje vou mostrar para vocês a minha alimentação matinal, o que eu como de manhã, um prato especial, que é um mixer de tudo isso que estão vendo aqui na mesa. Vou começar aqui com a semente de abóbora. A semente de abóbora, uma colher, aqui com a semente de girassol. Vou colocar uma colher também. E a linhaça, você sabe, né? É a fonte vegetal que tem mais ômega 3. Tem umas três colheres rasas de linhaça. Todos esses grãos aqui, tem tudo o que o nosso corpo precisa de nutrientes e minerais. gergelim preto, uma colher também de gergelim, uma colher de amendoim. Amendoim é mais econômico. Castanha do Pará também é melhor ainda. Aveia, uma colher. Chia, uma colher de chia. Farinha de banana verde. Amaranto em flocos. Maca peruana. Quem conhece de alimentação natural sabe o benefício da maca peruana e de tudo que eu estou colocando no liquidificador. E vamos colocar um pouquinho de canela em pó, cravo em pó, uma pitada de cravo em pó. E vamos colocar cacau em pó, vai dar um gosto especial, um gosto mais achocolatado. Agora, vamos às frutas. Mamão, maçã. A banana pode ser tanto a caturra, que é essa aqui. É tudo opcional, você coloca a fruta que você quiser. Aqui tem um pouco de manga nesse pote. Vou colocar algumas uvas. Você não jogue fora a casca. Que é onde está o resveratrol, que é um excelente suplemento. Hoje eu vou colocar aqui, que eu tenho comigo aqui, um suco de uva integral, natural, sem açúcar. Vou colocar aqui uma quantia mais ou menos calculada. Que é opcional também. A uva é opcional. Tudo que você colocar é opcional. Então, depende do que você quer conseguir nessa mistura deliciosa que você vai ver depois no final. Então, está aqui pronto. Aqui tem tudo que o nosso corpo precisa para funcionar com perfeição. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus e Deus é perfeição. Temos que nos cuidar. Aqui eu coloco numa tigela de vidro. Dá para duas pessoas tranquilamente, até três. Muito gostoso. Você pode comer a quantia que você quiser. Se sobrar, você guarda na geladeira. Dá para comer, dá para guardar até um dia ou dois. Então, depois de pronto, o nosso mixer. Aqui prontinho, né? Coloquei no pratinho aqui. E vamos nos deliciar. Está servido aí? Olha que gostoso. Abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Deem o seu like. Compartilhem. Me ajudem, então, a crescer o meu canal. Porque se você der o like, compartilhar e se inscrever no canal, o YouTube vai valorizar o meu trabalho. Vai colocar ele em evidência. Obrigado, então. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Namastê. O que é 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 o que